Começa hoje o CTG Os Praianos, né? Nessa tarde já tem prova, apresentação, muita música, comida boa também. A Dani Secom vai trazer os detalhes pra gente. Oi, Dani! Oi, Polito! Nem a chuva tá acalmando o nervosismo por aqui e não vai estragar a festa definitivamente. Hoje começa o 49º Rodeio dos CTG Os Praianos aqui em São José. Um evento muito esperado aí depois de dois anos de pandemia, sem atividades presenciais. Nesse ano o Rodeio volta a acontecer. Daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, os portões do CTG Os Praianos vão ser abertos e as competições, provas, apresentações artísticas já começam. Hoje, quarta-feira, já tem apresentação artística e também competições de provas de laço, principalmente entre os sócios aqui do CTG Os Praianos e também entre as equipes de outros CTGs que vieram aqui ser representadas e também as apresentações e competições artísticas. Tem baile, tem dança, tem muita festa por aqui. Pra quem quiser vir aqui acompanhar, com certeza fica o convite. Quem tá aqui comigo é o Jackson de Matias, ele que é o diretor artístico do CTG Os Praianos. Jackson, o que o pessoal pode esperar hoje aqui nesse primeiro dia de Rodeio? Boa tarde! Boa tarde! Hoje é o aquecimento, né? Hoje começa oficialmente o Rodeio. Nós temos o Baile da Terceira Idade no final da tarde e Baile com o Mate Amargo. O Mate Amargo hoje é a primeira atração do Rodeio. Além de ter algumas provas de laço já, a cancha tá meio molhada, mas agora começou a baixar. Mas a parte artística hoje nós temos o Baile da Terceira Idade e o grupo Mate Amargo tocando depois pro pessoal dançar já começar a aquecer hoje. Haviam sido programadas algumas aulas de dança também pros alunos da Educação Municipal aqui de São José, mas elas foram transferidas, né? Isso! Hoje nós teríamos palestra pra criança, teríamos aproximadamente 400 crianças hoje à tarde no palco, aqui com a gente, eu e minha família estaríamos dando aula de dança pra essas crianças, fazendo atividades com eles, mas ela foi transferida para a sexta-feira. Então amanhã teremos também essa atividade e sexta-feira à tarde também. Nós estaremos aproximadamente com as 400 crianças aqui no parque amanhã e sexta-feira com aula de dança pra elas, com atividade pra essa criançada e depois vão se divertir aí conosco. Bacana! O Rodeio também é pra isso, né? Passar a tradição pra frente. O Rodeio começa oficialmente na sexta, com a abertura oficial, né? Mas são aí cinco dias de muitas atrações, muitas provas, muita coisa artística também. O que quem vier pra cá pode esperar nesses dias de Rodeio aqui no CTG Os Praianos? Olha, a programação tá muito boa, né? Hoje temos Mate Amargo. Amanhã nós temos duas apresentações da Invernada Artística do CTG Os Praianos no palco cultural, que é a Praça da Alimentação, e depois dançaremos também no palco principal. Nós vamos ter trio festança amanhã no palco cultural e baile com bailaço e sorriso lindo amanhã à noite. Na sexta-feira, é Grupo Galopasso e Paulinho Mocelin, e nós temos a apresentação dos garroneiros, que é uma apresentação especial, e a gente vai dançar pela primeira vez em Rodeio, uma dança que foi pesquisada aqui em São Francisco do Sul, uma dança catarinense, que é a dança do vilão, onde pela primeira vez na história um grupo gaúcho vai apresentar uma dança pesquisada aqui em Santa Catarina, que os garroneiros apresentarão na sexta-feira, em dois palcos também. E daí no sábado começa de manhã já com o curso de mais prendada prenda, declamação, chula, dança tradicional, gaita piano, gaita ponto, dança de salão, e domingo continua. Venham pra cá, venham pro Rodeio, que temos várias apresentações. E no sábado, Joca Martins e JJSV, Júlia e Juliana e Salvaneirão. E no palco alternativo, show com Maiara Coelho. Obrigada, Jackson. Fica com o convite, né, Polita? A gente pode perceber que ao redor está tudo nos preparativos finais, né? O pessoal terminando de ajeitar as tendas, exposições, vai ter parque de diversão pra criançada, com certeza muita gastronomia, né? Não tem como falar de tradição campeira. Tem que falar do bom e velho churrasco, do chimarrão. Então, só coisa boa pra quem vier visitar aqui o Rodeio. São cinco dias de festa e com certeza fica aí o convite pra quem tá em casa. Hoje, a partir das duas horas da tarde, portões abertos e a inauguração, a abertura oficial na sexta-feira à noite com muitas atrações. Eu volto contigo.